Oi gente, o custo da produção de suínos aumentou aqui no estado de Mato Grosso. É que o preço do milho e do farelo de soja vem apresentando alta desde o início de 2018. E na editoria de economia desta terça-feira do site Agora Mato Grosso pelo canal do Youtube, nós vamos mostrar um pouco do setor de suínos. Os principais insumos estão com valores cada vez mais altos. Nos primeiros meses deste ano em Mato Grosso, a tonelada do farelo de soja aumentou em torno de 12%. E o preço do milho também registrou alta de aproximadamente 5%. O custo do farelo aumentou R$ 300 a tonelada. E o milho também, sendo que eles compravam o milho na faixa de R$ 18 a R$ 22 a saca, hoje não se compra menos de R$ 28, R$ 32. Para piorar a operação carne fraca, que aconteceu em março de 2017, e o embargo à carne suína imposto pela Rússia em novembro de 2017, derrubaram os preços da proteína no mercado interno. Para entender a crise, a conta é simples. Com o alto custo de produção e baixo valor nas vendas, as contas não fecham. Na primeira semana de abril, o quilo do suíno atingiu o valor de R$ 2,53. No entanto, para pagar os custos de produção, o valor precisa chegar ao mínimo de R$ 3,30. O suínicultor trabalha hoje com um prejuízo em média de R$ 70 por animal de 100 kg vendidos. O produto deles encareceu, no caso, e o produto pronto deles para a venda barateou. Então está tendo um dispario muito grande, muito grande mesmo. Quer saber qual foi o nosso último tema? Acesse a nossa página pelo canal do YouTube e até a próxima semana.